Rapaziada, hoje estamos aí com o instrumento novo, vou mostrar para vocês Pode passar hoje no radar de 40 por hora 120 Roubaram a placa, perdi a placa na estrada Então tá aí, esse é o novo acelo 2020, nova aquisição do VRM Transportes Empresa que eu trabalho, saí agora ali do aviário Resolvi estar mostrando para vocês, entendeu? Esse aqui então é a nova acelo, tanto da empresa quanto a nova também, né? Automatizada e tudo Algumas diferenças, ela vem da outra Vocês podem ver a lanterna, já é diferente, já é do modelo mais novo Não gostei particularmente, não achei legal, sei lá A outra também não era bonita, mas era mais bonita que essa, né? O baú continua o mesmo da outra caminhoneta O baú ele não trocou, só trocou de caminhoneta Essa aqui é automática, aquela era bem ruim de caminhar Então um dos motivos dele ter trocado O esterpe Eu acho que não vai dar para usar Ele deve ter tirado esse pneu do esterpe E ter guardado o novo E põe esse aí Também se põe a rodar, tchau, né? Vocês podem ver a diferença desse aqui, pô Para o outro modelo Ela é mais espaçosa, a Gabina, ó Ela tem um palma a mais de espaço Então por fora, a diferença é essa O lugar também aqui do filtro aqui, né? E do tanquezinho do Arla Tem esse tanquezinho com esse fluido dentro Que eu não sei o que que é Certo? Ela ficou um espacinho meio grandinho aqui entre a Gabina E o baú Esse baú era mais pequeno, né? Esse chassi é um pouco maior do que a outra Então tem uma certa diferença Nos retrovisores A dianteira aqui não mudou nada Ela só parece mais alta A sinaleira lá atrás Deixa eu baixar um pouco o volume do rádio aqui Para mostrar aqui dentro para vocês A diferença um pouco Começando Que não tem embreagem Está suja, hein, né? Porque estamos trabalhando Não tem embreagem Os bancos Banco a ar Banquinha a ar Como vocês podem ver aí, ó Banquinha a ar Conforto para o chofé O espaço atrás que eu falei Aí, ó Está minha mochila aí Mochila top Tem um espacinho aí atrás Que a outra Dava até aqui certinho Reto, né? Até nessa Nesse negócio aqui A outra era Ela tem esse Mais um palma a mais Ela era onde que era o banco aqui, ó Até esse banco era um pouco mais para frente Então, ó O espacinho aí Para fazer um sofá-cama É da hora, hein Essa é automatizada Como eu falei, né? Automatizada Ela vem já com o painel diferenciado Eu vou fechar aqui Para não entrar poeira Já vem com o painelzão diferente Aí, ó Como vocês podem ver Aí, ó Mercedes-Benz Com tudo diferenciado aqui Dos funções, né? Aqui marca Quantos quilômetros Está por hora Aqui Vários outros esquemas que tem, né? Que a outra não tinha Tacógrafo Também diferente Certo? Os hidrelétricos Num lugar diferenciado Porque o da outra era aqui Não sei que ano Que era aquela outra Mas, em geral, eu curti Gostei dessa aqui Pelo Eu sempre falava Eu sempre falava Eu não troco O caminhão manual Para um automático Porque eu nunca tinha Dirigido um automático Por isso que eu não trocava Eu não vou colocar o cinto agora Por isso que eu não trocava Certo? Porque, cara Eu vou falar para você Que coisa mais boa Se só acelerar aí, ó Troca ali, marcha 1700 vai trocar Troca Aí, ó Aqui Aqui que eu vou me estressar Perninha esquerda aqui Eu já perdi os movimentos hoje E tanto que eu não usei ela hoje Só de boa Eu fiz um vídeo creepy antes Para vocês Vou tentar Vamos ver como é que ficou o videozinho Para vocês verem aí Um pouco Diferenciado o vídeo hoje Falando então um pouco aí Sobre a nova cela Gostei da nova cela Pelo fato de ela ser automática E confortável, cara Pensa num banquinho Confortável Para você trabalhar A outra, cara Meu Deus do céu A embreagem Era muito dura, cara Câmbio duro Cinco marchas Dura Essa aqui já é um câmbio Seis marchas Automatizadas Então só o ouro Outro problema É aquele retrovisor Você não vê O traseiro do baú Olha lá Você não vê E ele está regulado Desse tipo aí Não consegue mais Mudar a regulagem Você não vê O traseiro do baú Você não vê A lateral dele Os retrovisores O único problema São esses Aqui, ó Também Você não vê A lateral do baú Tipo o final dele Lá atrás Ah, eu tenho que bater marcha Ah, esqueci Automático Isso que é o bom, né Nossa, não é muito top, cara O negócio do automático Essa nova celinha aí Do patrão Tem outras funções Que eu esqueci Ela tem aqui O controle de tração Agora não vou conseguir Mostrar pra vocês Espera aí Esse botão aqui É o controle de tração Se você estiver na chuva Né Você aperta ali Não sei o que ele faz Tem aqui, ó Esse botão de cima Aqui, ó Que vocês estão vendo Esse aqui de cima Ele é Se você estiver numa subida Você aperta ele Não tem perigo De voltar pra trás Pra você arrancar Vou debaixo Vou debaixo Botar um power Você vai fazer uma ultrapassagem E você quer Cutucar E não quer que ele Dá aquela bloqueada Se você está numa Terceira marcha Você acelera Vai pra quarta E daí ele não aguenta Volta pra terceira Que você perde a velocidade Você aperta ali Ele não troca de marcha Ele dá um tempo E acelera na terceira Digamos ali Até você conseguir fazer Ultrapassagem Desativa ele Mesma coisa Desse botãozinho Eu posso arrancar Numa subida Ele tem três segundos Pra você Porque senão Na subida ele volta pra trás Eu achei que não voltava Mas ele volta Entendeu? Mas então Esse aí é o novo Nova selo Nova selinha aí Da empresa Tá bom? Então espero que tenham gostado Do vídeo Eu demonstrei meio rápido Tô voltando agora pra casa Hoje fiz três viagens Então estamos acelerando Já pra casa O bichão Então é isso aí Rapaziada Espero que tenham gostado Do plástico aí Vai dizer que é novo Tá bom? Forte abraço a todos Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Seu comentário E abaixo Se inscreva no canal E deixe qualquer coisa Sugestão de vídeo Pra mim tá fazendo Aí pra vocês Oitivo É nóis Falou Valeu Tchau 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 Tchau